Fala galera, aqui é o Foguinho, estou dizendo aqui um vídeo de Grand Truck Simulator E dessa vez estou aqui com a Ski Militar, isso mesmo, estou com a Ski aqui do Exército Brasileiro Tá botando certinho aqui, vamos estar estacionando certo aqui Vamos rodar a ré rapidão aqui, é um pouquinho complicado Não, um pouquinho mais pra frente, bateu ali no ferro Então eu vou dar a rézinha e eu já começo o vídeo tranquilamente Aí ó, vamos engatar aqui certinho na carga Então vamos trocar de marcha pra botar na primeira marcha Então eu vou estar seguindo o viagem Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, o link das Ski E lembrando, minha voz não está 100% E também não está tão boa, pode ver alguns tempos do vídeo Eu posso ficar um pouco em silêncio, porque eu estou com gripe Então é bem complicado mesmo de estar gravando Mas como vocês pediram pra mim, está retomando com os vídeos de Grand Truck Então eu vou estar aí se animando e voltando com os vídeos Vou estar ajeitando isso aqui ó Deixa eu ver pra onde é que é essa carga Hum, cardeal, então tranquilo Vamos fechar o mapa aqui Vamos atalhar aqui com o inscrito meu falou Se eu puxar aqui pro lado, acaba o sinal A sinal era não contando né Você não tomou a bota ali Não engachou Achava que tinha engatado ali Então eu vou estar botando mais baixo um pouquinho de trás Espera, vamos ajeitar aqui ó Daí fica top mesmo Ski bem feita Eu não entendi o bug aqui do reboque e tudo E também no caminhão Eu vi que tinha as outras skis pra outro reboque Porém eu não sei se tem o outro reboque Tem esse aqui e tem a gradeleira Eu sei, e tem o bitrem Porém eu acho que tem o outro Que parecido com esse porém até a frente Mas eu não sei se tem isso Porque eu encontrei outra skin militar Porém o que eu vi naquela skin Não deu certo pra ter o reboque que eu tinha Então eu acabei colocando o grupo E o camarada me ajudou Eu me esqueci até o nome dele Mas um abraço aí Você sabe que você me ajudou Então eu vou estar passando aqui ó Cuidar aqui Faz um tempinho até que eu não jogo o Grand Truck Mas eu estava treinando antes Já peguei outras cargas Até mesmo pra estar testando as skis Pra ver como é que estavam as skis Se não tinha nenhum bug Então eu vou estar aí daqui ó Vou pegar esse viaduto né Quando você vem pra Cardial A gente tem que pegar o viaduto ali na frente né Até tem a placa Então eu vou estar pegando aqui A faixa da direita Que a gente pode estar ingressando aí pro viaduto A gasolina tá boa Da metade Nem precisa estar parando Pra abastecer o caminhão Nem precisa estar parando Porque a gasolina tá pela metade Eu acho que daí vai gastar muito Pra mim tá chegando lá No tempo Temos 9 minutos Pra estar fazendo essa entrega Eu tenho contato aí do exército Então o cara falou assim ó Foguinho Gostei bom Ah o serviço pra ti Daí ele falou como é que é Tu vai transportar armas Isso mesmo Estou fazendo transporte de armas aqui Pro exército brasileiro Até tem caveira aqui O esquadrão caveira Tudo Bem bacana Bem essa skin Vou ir por aqui Tem que cuidar mesmo Porque Acaba o 113 pegando uma velocidade Muito rápida E aqui na frente Eu vou ter que fazer As curvas meio que bruscas Começa aqui Freia Aí Deu pra dar Deu pra reduzir Não fiz uma curva tão fechada Porém tinha um risco De eu estar dando um acidente Tinha um risco Aí de acidente E essa voz Vai ficar aí Nos comentários dos vídeos Vai ficar um pouquinho 2, 3 vídeos Eu vou gravar com essa voz No máximo 2 Porque logo ela já vai estar melhorando Tô tomando bastante remédio Vou subir daqui Vou pegar a esquerda Eu acho ruim Sempre fazer esse trajeto aqui Eu acho meio complicado Pro 113 Ah não Até tranquilo Eu fiz uma ou duas vezes Só esse trajeto Eu achava que era complicado Mas ter bastante espaço Pra nossa fazenda Curva Pra esquerda Deixa eu ver onde é que dá Pra botar até no zoom Aqui ó Que top né Bem da hora mesmo Essa skin Curti pra caramba Eu tô com uma outra skin Pra mim tá gravando Porém vou esperar minha voz Melhorar Que eu vou estar gravando Com outra skin Que é a skin Canavieira De cana É É o Romeu e Julieta De cana É muito bacana mesmo Eu vou estar utilizando novamente Aquele primeiro caminhão Do jogo Que a gente pode estar colocando Um Romeu e Julieta Eu acho pra mim Que tá gravando O reboque de cana Seria mais bacana Tá utilizando o Romeu e Julieta Pra cá né Vou pegar a direita Aqui Eu tô evitando De usar o GPS Eu já decorei Toda a cidade né Que é pouca cidade Então é bem fácil Por isso eu tirei Mesmo o GPS E o retrovisor Porque eu acabei pegando Uma grande prática Aqui do jogo Então eu já sei dirigir bem Já tá demorando Pra mim pegar acidente É só eu falar Que é ver Eu vou pegar ainda o acidente Vou dar um acidente Ainda com 113 Porém Já tô dirigindo Meio melhor Muito obrigado Mesmo pelas dicas Que vocês estavam dando Como reduzir aí A velocidade das curvas E também Tipo quando o caminhão Tá devagarzinho É só dar um freio aqui Que ele reduz a marcha Ok Aqui na frente A gente tem um radar eletrônico Acho que a gente não vai Tá levando multa Aí eu tô levando multa Vou reduzir a marcha Você só dando uma Segurada no freio Você reduz a marcha Sexta marcha aí Vou dar trocada de marcha Pera aí Podia ter manual né Podia ter uma opção De trocar manualmente As marchas Que é aqui ó Você tem algum comando No celular Você trocava Dual bait As marchas Pelo menos Não digamos que ter Certo Pera aí Aí deu certo Pera aí Aí agora deu certo Ele acalmou Porque tinha que trocar De marcha Tinha que segurar O freio ali Pelo que eu acho Foi isso Aí E é bom agora Fazer viagens de dia Tô esperando sempre O jogo ficar de dia Pra mim tá fazendo As viagens É muito bacana Essa imagem aqui Dessa ponte Cruzando esse Pequeno lago Não sei Seu um rio É um pequeno lago Que tem aqui perto Da cidade vizinha O lago dourado É bem mesmo Nesse estilo Só que não tem uma ponte Cruzando no meio dele Porque é água potável Então o pessoal A região utiliza Bastante o lago dourado Que é o nome dele Porque tem forma De um dourado Pra quem não sabe Aqui na região Tem o peixe Não sei se várias regiões Do Brasil tem Que é o peixe dourado Ele é Parece um peixe normal Porém é dourado E também tem o jeitinho Dele lá Ah Eu vou passar o sinal Vou cortar Vamos ver que eu consigo cortar Não, pegou o vermelho Pegou o sinal vermelho Eu tô pensando Em modificar bem Essa escândia Arquear toda ela Que eu acho Que fica bem melhor Aí Acho que aqui Dá pra chegar de frente Ó Peraí Acho que eu tenho que dar ré Aqui Vamos dar um pouquinho De ré Ah Teve o tempo Tudo pra entregar Peraí Um pouquinho mais pra frente Só mesmo Aí Agora deu certo Vamos Tirar aqui Solta Soltou Aí ó Já vai tá aparecendo Aqui como é que foi a nossa viagem Devei duas multas né Ó Menos 3 mil Nossa Deu Quase deu o lucro né Deu mil e pouco apenas O pessoal falou Porque não tava aparecendo a carteira Porque eu já tô na última carteira Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Não esqueça de deixar aquele gostei E se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Vídeo novo todos os dias Às 11 horas da manhã E Tchau Tchau Tchau